Mas olha bem, meu amor, o final do que será e até resumir Estou a dar o que você será Meu amor, olha só onde o sol tá aparecendo E quando é o fim da aventura humana da terra Meu planeta Deus, tiremos nós dois recadinhos Mas olha bem, meu amor, o final do que será e até resumir Estou a dar o que você será Meu pequeno é o mar de terra O nosso amor é a última zona de terra Além do infinito eu vou voar Vosinho com você E quando é o fim da terra Me abraça pelo estado de luz da terra Meu amor, olha só onde o sol não apareceu É o fim da aventura humana da terra A vida do que será e até resumir Meu planeta Deus, tiremos nós dois recadinhos Mas olha bem, meu amor, o final do que será e até resumir Só o adelo e voar Sou adelo e voar Só vi que tô com você E quando é o mar de terra O nosso amor na rua Tu é junto na vida O amor é o equivalente E quando é o milho E quando é o amor Só vi que tô com você A fioca pra viver Pelo espaço de um instante A fioca não há nada mais E os carros pra gente voar Sobre o rio e o reino Para cascar Toda a terra Reducida Nada, nada mais Minha vida é um teste Católico Mas olha bem, meu amor O final do que segue a fé Sobre o rio E o reino 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 Amém. Amém.